E aí, pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, a sua franjapa já vai deixando seu like e se inscrevendo aí, beleza? Não... Tem gatinho. Olha lá, rodou o irmão. Bom dia... Bom dia... Ih... Misericórdia! Tá vendo o que você fez daí? Foi mal, foi mais forte que eu. Foi culpa sua, não foi? Pior que foi. Cadê o tipo de beijo? Caiu. Tudo certo. Uhuuu! Bom, galera, como vocês veem a gente tá se arrumando, já estou pronta. E eu também já. Você também, mostra você, mostra. Mais ou menos, meu cabelo não tá muito bom não. Tá bonito, tá lindão. Ó. Que lindo, cara! Mano, deixa eu mostrar. É? Ah, desculpa. Não entendi. Olha, gente, que gatão. O barulho da banheira. Sempre. Bom, galera, hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal, né amor? Muito legal. É o primeiro dia das crianças do Rabi. E a gente vai fazer o quê? Comprar presente. Vamos lá, vou falar. Bom, vocês já viram pela Thumb, né gente? Então vamos acompanhar aí pra ver o que a gente comprou pra ele de presente? É claro. Por quê? Ai, gente. Já deram um monte de... De dicas pra gente. E nós estamos fazendo a mesma coisa de sempre. Tem um monte de gente lá no meu Instagram. Você que me segue, vai lá me seguir também pra vocês me dar dicas. De como... Ah, gente. Que nem a banheira mesmo. Um monte de gente falou, ai, compra um balde que não sei o que, mas ainda não comprei. Vou comprar, tá galera? É claro. Tem uns que também falou, vou comprar o quê mesmo, ó? Garrafa térmica. Não. Chaleira. Garrafa térmica que a gente tem. Chaleira térmica. O que você tá fazendo, amor? Durei. Tá prontando aí? O que que você tem na boca? Que isso? Deixa eu ver. Vai sair correndo. Correu. O que que você tem? Deixa eu ver. Não pode assim. Dê, irmão. Que isso, filho? Eu não quero. Deixa o pai ver. Só vi de longe, ele jogando alguma coisa pra cima. Solta. Dê, irmão. Filho. Tá tentando fugir. Eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Que isso? Deixa eu ver. Eu acho que é a silver tape que você tirou da banheira. Pode ser. Dê, irmão. Filho, não pode. Dê, irmão. Fala baixo, o Ravê tá dormindo. Não, mas ele vai tomar banho. O que você tá mastigando aí? Filho. Não pode, né? Tá mastigando escondido. Dá pra mamãe. Silver tape. Vou lavar a mão, que agora eu vou dar banho no meu filho. Vamo nadar, mamãe. Vamo nadar, mamãe. Ai, que delícia de água, mamãe. Ai, que delícia de água, mamãe. Ai, que delícia, mamãe. Pega, você amarra, papai. Olha o meu sapato. Que menino mais lindo. Eu quero mamar, gente. Para de ficar me olhando eu, me dá mamar. Papai já fez, ó. Só que tem que se aclarar mais um pouco. A mamãe já tá descabelada, né? É. Vida de mãe é assim. É verdade. Começou maravilhosa, olha aí a situação. Não, mas tá bonita ainda. Já chegamos no shopping, mamãe. Tô no sol. Não, meio a meio, né, filho? O sol tá quente, hein? Tá, vamo entrar? Vitamina D, né, filho? É verdade. É importante. Onde vamo comprar presente? Na loja de brinquedo. Onde é? A loja de brinquedo. Logo ali. Alô. Mas tem brinquedo pra ele? Não tem, não. Hum, olha a loja de doce. Ainda é pequeno, né, gente? A loja de doce. Hum. O papai disse que não vai deixar de comer doce. No começo, né? Depois não tem o que fazer. É. Vai ver a Bi comendo ou não vai, entendeu? Logo quem? A Bianca é doceira, igual eu. Que legal. Entendi. Mas é pra qual a idade? Não sei. Mais de dois meses. Alô. Mas elas são quase um. Já há pouco, né? É legal? É legal. Ó, tem esse. O Mickey. Esse aqui. Esse aqui é mais pequenininho, parece. Eu acho que tem que ser pequenininho pra ele. Amor, olha esse. Mais de três meses. Esse aqui é de zero a onze quilos, ó. Ou seja, tipo, é pra criança bem pequena. Ó, tem esse de bichinho. Tem esse de macaquinho. Eu gosto mais do de bichinho, sabe por quê? Safari. Aí o tema do quarto dele. Não é um safari, safari. Mas tem bicho do safari pro leão. Compramos o brinquedo. Escolhemos no caso, né? É. Você comprou o seu primeiro brinquedo junto com a gente, filho? Será que você vai gostar? Eu que colhi. Você que escolheu? É claro. Será que ele vai conseguir usar? Gente. Não sei. Agora precisamos comprar a filha. A bateria, no caso. Que não tem aqui. Então, a gente vai ter que ir em outra loja pra comprar a bateria. Porque a gente tem que botar esse negócio pra funcionar. Porque... Ele já tem que começar a treinar agora, né? É verdade. Aqui, galera. Na Multicoisas tem muitas coisas. E agora a gente vai... Comprar a bateria. Dá pra ver... É... Dá um pouquinho menor pra gente fazer a mamadeira dele. Que é a mão que é muito grande que fica andando com a mão dele. Pode ser. Tá. É muito cara que ela quer. Duzentos e quarenta reais. Mas é pra deixar a água na temperatura certa. Nem quente nem frio, entendeu? Ou a gente usa a que a gente tem. Que é um pouco maior, né? Dessa. É. Mas que nem naquela busca a gente tá num carro. Tá bom. Você vai esperar aqui? Deu bom. É muito pequeno. Ou que é mais carinho. Tá. Galera, já estamos em casa. Javi já está no carrinho. Uhum. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos começar... Que que o Demo tá puçando ali, amor? Bora, não. Ih, rapaz. Pegamos. Ô, mamãe. Pegou? Uhum. O filho, a saída é pra cá. Tá, pronto. Que lindo, vida. Olha. Ixi. Já vai testar o banqueiro? Ah, já vai, né? Eu vou montar aqui na sala. O local da montagem das coisas é aqui, né? É. Mas deixa eu dar o presentinho dele, né? Gente, não tava gravando a hora que eu falei, né? Que eu falei. Na hora que eu saí eu falei pra ele. A mamãe já volta e traga um presente pra você. E a mamãe comprou. Né, mamãe? É sim. Que isso? Que isso aqui, mãe? Senta. 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 Felicidade. Ai, mamãe. Então... Felicidade. Gente, ele ama ursinho, só que dura... Dez minutos, peraí. Tudo isso? Tá vendo? Nesse vídeo aí mesmo já não vai ter mais... Não vai ter mais... Mas você já parou pra pensar numa coisa? A gente ama comer também, não ama? Eu quero. E quanto tempo dura a comida? Ah, bem rápido. Uns dois. E mesmo assim a gente come. Ixi, mamãe. Ixi, é papai, hein, papai. Será? Ué, lógico, já faz tempo. Tá muito calor, então minha mãe tirou a camisa e o tênis, né, mãe? Pra mim ficar mais fresquinho, porque eu já tô ficando com sono. Então, o papai vai começar a montar, né, papai? Papai é montador. Cês sabem, né? Quem acompanha o canal aí, esse carrinho mesmo, montei em dez segundos. Não sei. Mentira. Foi mesmo um monte de jeito pra montar isso aqui. Era muito fácil, mas demorou um monte. Hum. Bora lá então? Bora. O que tu já arrancou ali, irmão? A orelha. Não, o olho. O olho, filho. Por quê, filho? Já arrancou o olho do elefante? É tipo um ossinho pra ele. É, fazer o quê? Faz parte. Bora começar. Agora é com você, papai. Esse foi o brinquedo que a gente comprou. Não sei se eu mostrei direito. Não mostramos. A gente escolheu esse porque é safári, ó. É, deve ser tipo... É bicho da floresta. É. Já coloquei a pilha da gente lá na loja mesmo. Tá bom. Bora sentar em vez de ficar de ponta cabeça? Isso, olha que lindo. Não deve ser tão difícil. Fica tranquilo, eu vou ajudar. Esse não é seu, vida. Não, Damon. Olha lá, gente. Já estourou o brinquedo. Cadê? Tem que olhar o manual antes, amor. Ai, lá vamos nós. É, tem que montar a base primeiro de ferro. E depois colocar a roupinha nele. É, o oito a roupinha. A base e depois o vibrador. O musicador. Já tivemos que tirar o elefante dele. Porque ele já estava comendo as espumas. E faz mal no estômago. É, é. Agora ele tá aqui, ó. Recebendo carinho. E o papai. Monta os lágrimas. Não tô entendendo nada. Presta atenção, hein. Pra depois não ficar difícil de... Não é aí. É embaixo. Quer que eu grava? Quer? Eu não vou entender ela. Dá, então grava. É que a Bi já teve um, gente. Eu não sei montar em cima. Temon. Temon. Você já estragou o seu. Temon. O Luque. É muito profissional, né? É claro. Tá quase pronto o seu brinquedo. E a parte final. E ele fica assim embaixo mesmo? Esse aqui. Uhum. Mudei, mansinho? Não. Você pode pôr no sofá. Só que você tem que ficar em cima. Vamos testar? Vamos. Ô, Timor. Você não colocou? Desencaixou? Uhum. É só isso que tá fazendo? Ah, acho que é pra ficar mais fácil sair, né? Por quê? Por quê? Vamos pegar o rabinho. Vamos que ele tá ficando embirrado. Filho. Olha só sua cadena, filho. Vamos ver se ele vai gostar. Acho que vai, né? Ela tem a musiquinha. Damon. 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 Olha aí, irmão. Ó. Tá vim. Será que eu gostei, papai? Acho que gostou, hein, meu? Ele vibra, gente. E quando ele tiver maior, ele pode balangar, ó. Eu tô felizão. Ai, que legal, né, amor? Muito legal. Você gostou? Eu gostei bastante. Ele também. Ele também. É, filho. É que eu tô ficando com fome, gente. Cuidado, né? Tá na hora de mamar. Que foi? Assim foi, mamãe. Tá cuidando do seu irmão, filho? Tá cuidando do seu irmão? E aí, galera, gostaram do presente do Ravi do Dia das Crianças? É o primeiro dia das crianças do Ravi. Uhul! Não é seu, filho. Não é seu. Tem chupeta, ele quer. Eu não quero! Bom, gente, eu vou dar uma atençãozinha aqui pro Baby. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí, beleza? E um super beijo da Franzinha. Tchau!